Música Você me tem fácil demais Mas não parece capaz Cuidado que possui Você sorriu e me propôs Que eu te deixasse em paz E disse vai ou não Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou você Você me diz o que fazer Mas não procura entender Eu faço só pra te agradar Me diz até o que vestir O que andar onde Mas não me pede pra voltar Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou você Não vá pensando que eu sou você Não vá pensando que eu sou você Porque eu sou você Que eu sou você Que eu sou você Que eu sou você Que eu sou você Não passa assim Não passa nada por mim Não passa nada por mim Não passa assim Não passa nada por mim Não passa tanto que eu sou você Não passa assim Não passa nada por mim Não vá pensando que eu sou você Não passa nada por mim Não passa nada por mim Não passa o que eu sou você Não passa nada por mim Não passa o que eu sou você Não passa-se Obrigado.